José, estamos iniciando o nosso encerramento, né? Nós vamos acabar hoje o estudo de José. Temos navegado, temos passeado pela vida de José, né? Durante já algum tempo, temos aprendido com José sobre princípios, sobre posturas, sobre como nós devemos agir e hoje nós queremos encerrar esse estudo. Nós paramos, né? Na semana passada, no capítulo quarenta e quatro, quando José, então, ouve, faz aquele teste com os seus irmãos, né? Pra saber qual era a atitude do coração deles, como se eles também foram tratados por Deus, como ele fora, como ele também foi, né? Se aqueles homens tinham agora uma posição diferente diante da vida, se eles olhavam para Benjamim, filho de Raquel, irmão de José, com outro olhar, não mais aquele olhar, né? De repúdio, de realmente de ódio e mesmo sabendo, mesmo vendo que Benjamim continuava ainda sendo tratado como um filho especial por seu pai Jacó e os irmãos também vendo isso, mesmo assim, aqueles irmãos não nutriam mais aquela, aquele rancor todo e eles agiam de forma diferente, agiram de forma diferente. Judá se apresenta, então, foi assim que nós encerramos, né? Judá se apresenta diante de José, quando José fala, ainda antes de se revelar como irmão deles, fala que Benjamim teria que ficar como escravo ali no Egito, Judá fala assim, não, não, fique eu no lugar dele, fique eu no lugar dele, que eu fique no lugar dele, que ele vá embora, que ele volte para o meu pai, para que o meu pai não morra. E assim nós encerramos o capítulo 44 e eu quero ler com vocês o capítulo 45, que é um capítulo muito importante que fala sobre essa revelação de José como quem ele verdadeiramente é, para que então nós possamos fazer algumas observações e encerrarmos esse estudo nesse dia. Capítulo Gênesis 45, do verso 1 a 28, diz assim, a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou aos seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse a seus irmãos, perdão. Eu apertei um botão aqui no meu iPad e apagou a tela, desculpa. Desculpa gente, eu apertei que realmente apagou aqui, sem querer. Então José disse a seus irmãos, versículo 3, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder ele. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, que ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozem e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu, eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamin e o abraçou e Benjamin também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, diga seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupe com seus bens, pois o melhor do Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens como o faraó lhe tinha ordenado e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamin deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa nova. E a seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e dez jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se de seus irmãos e ao partirem disse-lhes, não briguem pelo caminho. Assim, partiram do Egito e voltaram seu pai Jacó na terra de Canaã e lhe deram a notícia, José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas quando lhes relataram tudo que José lhes dissera e vendo Jacó seu pai, as carruagens de José, que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel diz, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Amém? Aqui nós temos a grande revelação de José. Eu só quero, eu vou falar aqui do final, para depois vir falando algumas coisas sobre essa passagem. Vocês podem notar que quando Jacó, ele creu, ele viu que realmente José estava vivo, a Bíblia fala que seu espírito reviveu, seu espírito reviveu, né? A Bíblia fala que ele não se deixou consolar durante todos esses anos e agora ele reviveu. E aí é interessante que em todo texto, nós sempre vemos falando Jacó, Jacó, Jacó. não sei se vocês perceberam isso, mas quando termina aqui, fala e Israel disse, Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo. O texto já não chama aqui mais, é interessante, não fala mais Jacó, né? A gente vê, fala Israel disse, ou seja, é muito interessante isso. Mas olha, nós temos aqui a revelação de José. José, quando viu os seus irmãos e viu que havia arrependimento por parte dos seus irmãos, em relação à postura que eles tinham tomado com ele no passado, José simplesmente não aguenta mais. E aí José então pede que todos saiam. É interessante que ninguém sabia, ninguém sabia quem eram aqueles homens. E José, ele não fez um circo, ele não fez algo espalhafatoso, ele não fez algo pra chamar atenção, pra nada disso. Ele pediu que todos, toda criadagem que ele tinha, todos os servos que ele tinha, que todo aquele local onde ele estava fosse deixado pelas pessoas e que apenas ele e seus irmãos estivessem ali. Era um acerto de família. Era um conserto de família. Era algo que precisava ser feito em família. E a Bíblia diz então que José se pôs a chorar. E a chorar tão alto, tão alto, que fora do palácio, fora dali, as pessoas ouviram de onde eles estavam e levaram a notícia até o faraó. O que demonstra uma coisa, que o palácio de José também era perto do palácio de faraó. Eles ficavam ali meio, né? Eram vizinhos de porta. Que aí quando ele chorou tão alto e se revelando e falando que a notícia, eles ouviram do lado de fora, os irmãos de José estão aí e correram para falar com faraó. Mas o mais interessante é que quando José se revela aos seus irmãos, né? Ele chora, chora. Eu fico imaginando aqueles homens ao verem esse choro, esse pranto de José de uma forma tão alta, tão quebrantado, que o que passou na mente deles, porque José até então não tinha dito que ele era José. Ele simplesmente pediu que todos retirassem e começou a chorar. Eu, uma vez, eu ouvi uma mensagem, os choros de José. E aí o autor dessa mensagem, o pregador, ele estava querendo dizer uma coisa que eu não concordo, é que cada choro desse José era uma quebra de maldição. Ele estava quebrando maldições, sabe? E eu nunca consegui enxergar isso. Eu sempre vi José como um Elcio, como alguém que deixa as emoções brotarem naqueles momentos que, né? Que vem à tona. Ele é um ser humano e ele simplesmente, ele estava agora esse choro, esse choro tão alto dele, já não era um choro de dor, não era um choro, era um choro de de alegria, era um choro de alegria por poder se revelar, por poder dizer aos seus irmãos quem ele era. Então a Bíblia fala que ele chorou, então ele disse aos seus irmãos, com certeza aos gritos, eu sou José, eu sou José. E aí a Bíblia fala que ele, a primeira coisa que ele perguntou foi, meu pai ainda está vivo. É interessante que aqueles homens já haviam falado que o pai estava vivo. Mas agora como José se revelou como quem ele era, ele queria ouvir a notícia não do pai daqueles homens, não do ancião que era o pai deles, mas ele queria ouvir a notícia do seu pai. Então ele falou, meu pai ainda está vivo, mas a Bíblia fala que os irmãos dele, dele ficaram pasmados diante daquilo e não conseguiram responder. É óbvio que naquele momento em que ele começou a gritar, eu sou José, eu sou José, o irmão de vocês, meu pai ainda está vivo. Você já imaginou o que se passou na cabeça daqueles homens? Você já imaginou? Agora, a gente vem tratando nesses últimos capítulos sobre essa consciência que estava amortizada, que estava morta, sendo reavivada, né? A gente pode notar isso que quando aconteceu dele prender Simeão e falar que eles só voltariam se trouxesse a Benjamim, aqueles homens, eles falam, ah, tudo isso é culpa nossa, nós estamos colhendo culpa, nós estamos colhendo o resultado da culpa que nós temos, por termos feito o que fizemos, ou seja, eles vinham durante todo esse tempo vendo ser resgatado e sendo voltado à mente deles, a atitude que eles tiveram para com o irmão José. quando eles voltaram, né? E Judá fala que agora todos seriam escravos, aí eles falam, não, ou seja, eles falam assim, nós estamos colhendo o problema, o nosso pecado nos achou, o nosso pecado nos encontrou. Então, o tempo inteiro, essa consciência deles estavam sendo revitalizadas, estava sendo renovada para que eles enxergassem quem eles eram. E o interessante é que quando José se revela eles, então, eu fico imaginando que aquela culpa, ela baixou de uma vez. Nesse momento, eles não conseguiram nem falar. A Bíblia fala que eles ficaram pasmos, eles ficaram simplesmente assustados, tem uma versão que diz que eles ficaram assustados, né? E ficaram calados, eles não tinham como responder. Eu fico imaginando medo, eu fico imaginando pânico, eu fico imaginando gente, o que que tá acontecendo? É José, misericórdia, e agora? O que que vai ser de nós? Tantas coisas se passaram na cabeça daqueles homens e aí José continua, José continua a manifestar graça. Essa é uma das coisas mais bonitas na vida de José. José, ele manifesta graça, ele manifesta favor e merecido, ele manifesta perdão, ele manifesta fé, ele manifesta a convicção de quem é Deus na vida dele e de que Deus estava constantemente no controle da vida dele. E aí no versículo quatro ele grita, né? Cheguem mais perto, cheguem mais perto. Disse o José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, diz-lhes, eu sou José. Aí, aí entra a parte, a parte dura. Cheguem mais perto, cheguem mais perto pra vocês verem. Aí quando aqueles homens se aproximam, ele fala, eu sou José, o seu irmão. E aí ele relata e fala uma coisa que Benjamin não sabia. Os outros dez sabiam, mas Benjamin não sabia, porque ele fala, aquele que vocês venderam ao Egito. Já imaginou quando ele falou isso? Eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. E aí, amados, nesse instante, eu imagino que realmente o pavor tenha tomado conta do coração daqueles homens e eles pensaram, é, o nosso pecado nos achou e agora vai ser o nosso fim. Mas o interessante é que José, vendo a fisionomia deles, José olhando para o semblante deles, José percebeu o medo, José percebeu a aflição, José percebeu a angústia que eles estavam sentindo naquele momento e mais uma vez ele manifesta graça, mais uma vez ele manifesta um, a misericórdia, aquilo que só Deus pode colocar no coração de um homem que passou por tudo que José passou. Porque ele vira e fala assim, agora, não se aflijam, não se aflijam. E ele vai mais longe. Ele tá falando assim, mas vocês não devem ficar aflitos. E José então manifesta algo que eu acho, irmãos, de uma profundidade tremenda. Ele fala, não se recriminem por terem me vendido para cá. Gente, será que a gente teria essa? Eu estava lendo isso hoje, lendo essa passagem, vendo mais uma vez, e é impressionante o caráter desse homem. É impressionante a vida de José. É impressionante como José foi forjado, foi moldado num ser realmente fantástico, num homem de uma bondade, de um, de uma visão, de uma experiência de vida, de um relacionamento com Deus, que às vezes ultrapassa aquilo que o nosso entendimento humano, porque ele vira diante dos irmãos, ele fala, olha, não fiquem aflitos. Ou seja, vocês não precisam ter medo, porque eu não vou me vingar de vocês. É isso que ele está falando. Na primeira frase dele, ele fala, olha, vocês não precisam ficar com medo. Vocês não precisam ter medo. Quer dizer o seguinte, pode deixar que eu não vou me vingar, mas ele vai além, ele vai além, ele fala assim, e nem se recriminem, não se sintam culpados. não se sintam culpados. José, aqui, ele faz a mesma coisa que Jesus fez na cruz. Pai, não impute, né? Não impute sobre eles essa culpa. Perdoa, porque não sabem o que fazem. E José faz a mesma coisa que Estevão, pedindo que o sangue dele não fosse requerido da mão daqueles homens. Nós temos essas três passagens, assim, muito correlatas, porque o que José tá dizendo aqui é o seguinte, não se recriminem, ou seja, não se sintam culpados por vocês terem me vendido. Não se sintam culpados por vocês não terem me vendido, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Convicção daquilo que Deus havia dado. Convicção de propósito, convicção da vontade de Deus pra vida dele. Sabe, eu tenho, eu costumeiramente falo na vida da igreja, que uma das coisas que mais nós precisamos ter hoje e conhecer hoje na vida da igreja como crentes, é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor pra nós. A não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Olha, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Mas, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, às vezes nós vamos passar por, pelo deserto, às vezes nós vamos passar pelo poço, nós vamos passar pela escravidão, nós vamos passar pelas masmorras, nós vamos passar pelo esquecimento, nós vamos passar por todo este caminho que José passou, nós vamos trilhar todo este caminho que José passou, para conhecermos e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas o caminho até experimentarmos e sabermos e descobrirmos essa vontade, muitas vezes, e eu ouso dizer, na maioria das vezes, não vai ser um caminho fácil. Na maioria das vezes, vai ser um caminho de lutas, de provações e de trabalho de Deus em nós, porque nós somos forjados e formados mediante o fogo, mediante as lutas, mediante as dificuldades, essa é uma verdade. E aqui ele fala, olha, eu sei que essa foi a vontade de Deus. Irmãos, só um homem que realmente conhece a Deus e experimenta desse relacionamento íntimo e profundo com Deus pode dizer, essa eu sei, foi a vontade de Deus. E por isso eu não quero que vocês se culpem, eu não quero que vocês se aflijam. Eu costumo começar falando, uma das maiores necessidades que nós temos hoje na igreja, é conhecermos a vontade de Deus. Nós servimos ao Senhor, nós estamos ali, nós vamos à igreja, mas se você parar pra perguntar pra muitos crentes, qual é a vontade de Deus pra sua vida? Não de uma forma genérica, sabe? Aquela aquela vontade de Deus que nós sabemos que ele quer abençoar, que ele quer que a gente faça, mas eu quero, eu tô falando da vontade de Deus específica, porque aqui o que José tá falando é de uma vontade de Deus específica, é o propósito de Deus para a vida dele. Olha, não se aflija, não se recrimine, porque foi, foi para isso, foi para salvar a vida de vocês, né? Foi para salvar vidas, não só deles, mas vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, Deus sabia que vocês viriam pra cá, mas eu vim antes pra salvar vidas. E não só a de vocês, como a de milhares, de milhares e milhares de pessoas, que ele socorreu com a sua inteligência, com a sua administração, com aquilo que Deus deu a ele. Então, ele fala de uma vontade de Deus específica. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a buscar de Deus e entendermos e ouvirmos aquilo que Deus tem pra nós de forma clara e específica. E sabemos que todo o trabalho de Deus, que todo o moldar de Deus em nossas vidas, que tudo aquilo que nós passamos, nos leva a compreendermos isso. Essa vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? O que ele quer para nós? Sabe, eu olhando a história de José, olhando pra esses aspectos, eu fico lembrando da minha chegada aqui aos Estados Unidos, de tudo que aconteceu quando Deus falou comigo pra eu deixar o ministério no Brasil, quando Deus falou ao meu coração pra eu vir para os Estados Unidos, não a terra onde eu não falo a língua, uma terra onde eu não tinha nada e Deus falou pra gente vir. Quando nós tivemos que voltar para o Brasil, para guardar o vício de volta lá, achando que tava tudo resolvido aqui, nada, foi luta, foi dificuldade, né? Anos, anos sem termos como receber ajuda, salário e tudo mais, esperando no Senhor. Irmãos, quando a gente vê todas essas coisas e depois a gente retornando, o vício sendo aprovado, a gente retornando pra cá, pra fazer a obra de Deus aqui, é impossível nós não crermos e compreendermos eu, na minha vida pessoal, no meu ministério, a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para a igreja com a qual eu estou. Sabe? É muito gostoso quando tudo aquilo que a gente passa de dificuldade, de luta, de provação, nos leva a entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E como eu falei, para experimentarmos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes vamos trilhar um caminho muito duro, vamos passar por desertos, mas vale a pena, vale a pena. E aí então, José, então, continua se revelando, a Bíblia fala que faraó, né? Ouve isso, vem, fica feliz, fala pra trazer, fala, olha, manda carruagem buscar o seu, sua família, manda vir pra cá. José, já, José tinha moral com o faraó, muita moral, né? Ele salvou todo mundo, ele vai ter o melhor dessa terra, ele vai gozar do melhor dessa terra. Olha, não precisa, eu acho muito interessante a palavra de faraó, não esquenta a cabeça com seus bens, com as suas riquezas. Vem pra cá, porque eu tenho muita mais riqueza pra dar. Vem pra cá, porque eu tenho muito mais pra oferecer. Então, mandou buscar a família e José, então, manda dizer, os seus irmãos dizerem, né? Pra ele, pro pai, tudo aquilo que ele queria que fosse falado. É interessante que a Bíblia fala que depois que José se revelou a eles, depois que José falou com eles, aí foi que eles conversaram, né? A Bíblia fala no versículo 15, em seguida beijou, beijou ele primeiro, beijou a Benjamin, que Benjamin também chorando, depois diz assim, o versículo 15, em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois, só depois que José os beijou e chorou com eles, a Bíblia fala que eles conseguiram conversar com ele. Gente, uma conversa de mais de vinte anos, depois de tudo que fizeram. Eu, aqui, aqui não fala mais nada, mas eu fico, o que será que eles conversaram, hein? O que será que eles conversaram? O que será que aqueles irmãos falaram pra José? O que será que aqueles irmãos, né? Botaram pra fora na frente de José? Eu acho tão interessante que é um caso tão particular e é tão de família, que a Bíblia fez questão de não relatar o que eles falaram. Só diz que eles choraram, a Bíblia fala que José chorou com eles, ou seja, eles choraram também. E só depois disso é que eles conseguiram conversar com José. Só então, depois disso é que eles conversaram com José. Então, eu fico maravilhado com todas essas coisas. E aí, então, nós temos, então, José falando pra eles irem. E o interessante é que José dá um conselho pra eles quando eles vão voltarem, né? No versículo vinte e quatro, a Bíblia diz assim, depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem, disse-lhes, não briguem pelo caminho. Não briguem pelo caminho. Por que que José falou pra eles não brigarem pelo caminho? Por que que José falou pra eles não brigarem pelo caminho? Sabe por quê? Eu vejo da seguinte forma, eles podiam ir pelo caminho e começarem a se acusar. Um acusar o outro. Um apontar aquele que primeiro deu a ideia. Talvez no caminho alguns virasse e falasse assim, é ajudar, viu? Você que propôs que a gente matasse. Foi você. Aí o Rubem virar e falar assim, eu fui aquele que defendi. Eu fui aquele que não queria. E aí começar o quê? Uma celeuma entre eles, de quem era o bonzinho, de quem era o malzinho, de quem foi o pior, de quem foi o melhor. E aquilo que era festa e alegria se tornar um problema. Sabe, queridos, essa é uma outra coisa, uma lição muito importante a gente entender. Quando nós experimentamos uma grande bênção do senhor, quando nós experimentamos o perdão de Deus, quando nós experimentamos a misericórdia e a graça de Deus, nós devemos parar, deleitar a nossa vida nisso e não ficarmos procurando mais culpados e não ficar buscando acusações em outras pessoas no porquê a gente fez. O que José estava dizendo pra aqueles homens era o seguinte, vocês foram perdoados, vocês receberam graça e misericórdia. Não busque entre vocês culpados. Aproveitem a vida. Aproveitem aquilo que vocês receberam. Nós muitas vezes somos perdoados por Deus e nós às vezes ficamos olhando pro lado procurando a quem acusar daquilo que nós fizemos. Irmãos, se fomos perdoados, vamos parar de buscar culpados. Vamos cada um de nós aceitar a nossa culpa, nossa responsabilidade. É isso que José estava dizendo pra eles. Todos vocês erraram? Vocês dez erraram? Benjamin não tinha culpa de nada naquilo? Vocês dez erraram? Erraram. Mas todos estão perdoados. Não briguem pelo caminho. Não busquem acusações, não busquem quem fez mais ou quem fez menos, ou quem falou mais ou quem falou menos. Não. Aceitem o perdão e vivam em paz com isso. Sabe, queridos, quando nós recebemos o perdão de Deus, quando nós recebemos a graça, vamos aproveitar isso. Vamos parar de achar culpados, de brigarmos com os outros. Vamos nos deleitar. O que José estava dizendo também pra eles é o seguinte, todos vocês receberam a mesma coisa. Todos vocês foram perdoados de igual maneira. Essa é a graça de Deus. então, tem hora que eu acho que nós somos perdoados, mas a gente fica brigando tanto com os outros, né? A gente recebe graça, que é a favor e merecido de Deus, mas parece que a gente sempre tem tanto pra acusar a outras pessoas, a outras pessoas que erram, o que seja, e parece que a gente sempre tem alguma coisa pra brigar com os outros, ao invés de desfrutarmos do perdão, da alegria, e sabemos que assim como nós somos perdoados, aquelas pessoas também podem e serão perdoadas se encontrarem Jesus. Isso é muito gostoso. Eu quero falar pra vocês sobre três princípios da vida de José, como um resumo, como um resumo de exemplo pra nós. Três princípios que eu gostaria de tirar, três lições muito específicas que refletem essa vida de José, né? É interessante que tem uma frase que diz assim, olha, quando eu tomo uma atitude errada, eu contemplo a vida com os olhos humanos. Quando tomo a atitude certa, eu observo da perspectiva divina. Quando eu tomo uma atitude errada, eu contemplo a vida com olhos humanos. Quando eu tomo uma atitude correta, eu observo da perspectiva divina. Essa foi a atitude de José. José, ele não contemplou, ele não olhou a vida com os olhos humanos. Ele não olhou para os, para tudo aquilo que ele estava passando com os olhos humanos. Ele não olhou para o seu sofrimento, ele não olhou para a sua dor, ele não olhou para o que os seus irmãos fizeram com eles. Ele não olhou para os seus irmãos com olhos humanos. Ele olhou para a sua vida de uma perspectiva divina. Ele olhou como se Deus estivesse olhando. E por isso, ele enfrentou e ele encontrou, então, a perspectiva diferente de vida. Ele olhou com outro olhar. E essa foi a beleza da vida dele. E as três lições que eu gostaria de compartilhar com vocês, de uma forma muito rápida, mas pra gente encerrar esse nosso estudo de José, é o seguinte, eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso. Primeiro, quando pela fé nós pudermos ver o plano de Deus, onde nos encontramos, a nossa atitude será reta. Barliz. Quando pela fé nós pudermos ver o plano de Deus, aonde nós nos encontramos, a nossa atitude será reta. José falou assim, Deus me enviou. Deus me enviou. Ele vai, ele fala isso, Deus me enviou. Ele repete isso. Ele tinha plena convicção de que era plano de Deus. E que por ser plano de Deus, ele teve uma atitude correta. ele teve uma atitude correta. Sabe, irmãos, quando nós não enxergamos que é plano de Deus, nós enxergamos com os nossos olhos e as nossas atitudes não são as atitudes corretas que deveríamos ter. Nós agimos pela nossa força, pelo nosso entendimento, pelo nosso querer. Mas José aqui, ele ensina isso pra gente, né? Que se nós pudermos ver o plano de Deus, pela fé, ver que é o plano de Deus, aonde nós estamos, a nossa atitude será correta. Segunda coisa, quando nós pudermos ver pela fé e sentir a mão de Deus em nossa situação, na situação que estamos vivendo, a nossa atitude também será correta, né? Ou seja, quando eu puder pela fé, quando nós pudermos pela fé, sentir a mão de Deus em nossas situações, em nossas vidas, por tudo aquilo que nós estamos passando, a nossa atitude também será uma atitude correta. Ou seja, nós não precisamos começar o dia cerrando os dentes e reclamando, muito pelo contrário. Quando nós acreditamos e vemos pela fé que a mão de Deus está em todas as situações, nós conseguimos ter um coração grato. Nós conseguimos ter um coração grato. É, eu tava lendo um autor que ele diz o seguinte, não espero, não espere que a situação mude antes de se dedicar ao trabalho. Não espere que a situação mude antes de se dedicar ao trabalho. Faça sempre uma uma tentativa de florir aonde você foi plantado, de florescer aonde você foi plantado. Sabe, amados, quando nós temos uma atitude de gratidão por aquilo que pela fé entendemos ser a vontade de Deus pra nós, eu não fico reclamando e esperando que a situação mude para eu fazer o que é correto. Eu já faço o correto aonde eu estou, não importa qual seja a circunstância. José fez isso. José frutificou na casa de potificar, de potifar, José frutificou no cárcere, José frutificou no palácio do faraó. Não importava onde ele estava, a atitude dele sempre foi a mesma, uma atitude de gratidão. Eu tava vendo uma entrevista super interessante, eu não sei o nome dele como ator, é um ator americano, mas ele faz aquele ator, um ator que ali é comediante, ele faz o pai do Cris, todo mundo odeia Cris, não tem aquele todo mundo odeia Cris, uma série que é muito famosa? Ele faz o pai do Cris, né, que trabalha em vários empregos pra... E aí perguntaram, o entrevistador do talk show perguntava pra ele o seguinte, que todo mundo via nele uma energia muito grande, sabe, uma alegria, uma energia muito grande. Aí perguntaram qual era a razão daquela energia, aquela alegria toda. Aí sabe o que ele respondeu? Ele falou gratidão. Ele falou gratidão. Aí o pessoal começou a aplaudir, ele falou assim, não, mas é verdade, ele falou, é verdade. Se você for grato todos os dias pelo que você tem, se você for grato por aquilo que você é, pelas coisas que você tem, pelo que você está vivendo, você sempre vai ter energia para continuar produzindo. Porque quando você deixa de ser grato, você começa a reclamar, a murmurar. E aí toda a sua energia é sugada, é drenada de você. Então ele fala que a alegria dele é resultado de gratidão. José tinha isso. José tinha isso. E a quando nós, pela fé, pudermos aceitar a localização e a situação como positivas, mesmo que tenha havido maldade no processo, a nossa atitude será correta. Ou seja, quando nós pudermos falar, como José falou, que, porém, Deus tornou aquilo que vocês fizeram ir bem. Vocês fizeram com uma atitude errada. Aqueles homens fizeram com uma atitude negativa. Aqueles homens venderam José por maldade. Mas Deus, José vira e fala assim, mas Deus tornou aquilo que vocês fizeram em bem. Então, aqui, quando nós, pela fé, pudermos tornar e ver que a posição que nós estamos, tudo que nós estamos passando, é realmente resultado daquilo que Deus tem pra nós e que, mesmo que a intenção tenha sido ruim a princípio, a intenção tenha sido ruim a princípio, não importa porque as pessoas fizeram, Deus, ele está no controle e ele reverte maldições em bênçãos. Então, se nós, pela fé, crermos nisso, nós sempre teremos também uma atitude reta, correta. Nós olharemos, não com olhos humanos, mas olharemos para as pessoas e para a vida com o olhar divino. E nós, então, poderemos ser como José. Queridos, nós conhecemos o restante da história. Jacó veio, se instalaram, anos se passaram. A Bíblia fala que Manassés e Efraim foram abençoados por Jacó antes da sua morte. José pediu que os seus ossos fossem tirados do Egito, quando eles, né, fossem levados de lá, porque José sabia que o povo não ia permanecer lá para sempre. Foi uma profecia dele, né? Olha, tirem os meus ossos daqui, quando vocês saírem. E eles fizeram isso, levaram os ossos de José para Canaã. Então, a gente conhece o restante da história, mas que nós possamos guardar princípios como esse, que nós possamos aprender com a vida de José a sermos homens perdoadores e, principalmente, pela fé, entendermos que nada foge ao propósito de Deus. Nada. Deus está no controle de todas as coisas, se nós nos colocamos na mão dele, se nós nos lançamos na mão dele. Então, não importa quais sejam as circunstâncias, nós podemos ter certeza de uma coisa, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pra nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Aberto os microfones aí, para quem quiser falar, comentar, fique à vontade. Ok. Ninguém tem nada a falar, sem problema nenhum. Então, nós vamos orar, então, nesse instante, encerrando esse novo.